Grande abraço pra você que tá curtindo aí o YouTube, mais uma vez o vídeo aqui no canal do Fabio Fidelix Meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil acompanhando É o seguinte, ó, já já vou falar do Luiz Alfredo, né? Um super narrador esportivo que marcou época na TV brasileira Infelizmente não está mais narrando, mas atendendo a pedidos, né? De vários inscritos, ó, fala do Luiz Alfredo, você fala muito do Galvão, do Cléber Machado Você fala do Silvio Luiz, fala do Luciano do Vale, mas não fala do Luiz Alfredo Vou falar então, só peço pra você antes fazer a inscrição Inscrever-se no canal do Fabio Fidelix, se é de graça Mandar muito like no vídeo, seu comentário importante Compartilhe o vídeo, ative o sininho, aquela coisa de sempre, certo? Bom, Luiz Alfredo, eu me lembro, né? Vou contar coisas que eu me lembro do Luiz Alfredo e que pesquisei também, claro Anos 80, né? O Luiz Alfredo era repórter Ele começou, e uma curiosidade sobre o Luiz Alfredo Que normalmente, narradores da geração do Luiz Alfredo Eles começaram no rádio e depois migraram pra televisão O Luiz Alfredo nunca fez rádio, nunca foi locutor de rádio Ele começou já direto na televisão como repórter na TV Record Na época que tinha Eli Coimbra, tinha o Flávio Prado Tinha o Silvio Luiz na TV Record, Pedro Luiz, Rony Hein Aquela galera toda fazia TV Record e, aliás, fazia muito sucesso Luiz Alfredo começou como repórter e, aí, isso é uma coisa que eu me lembro, né? De ouvir ali o Luiz Alfredo narrando alguns videotapes Naquela época era comum, a TV Cultura fazia isso, a TV Gazeta também Gravava-se os jogos e o narrador fazia, no momento do jogo, né? Ao vivo ali ele narrava o jogo e depois o videotape era exibido Então o Luiz Alfredo começou narrando assim Aí ele teve um problema com o Silvio Luiz, né? Teve uma briga, né? Com o Silvio Luiz por questão de escala Um pan-americano que teve no ano de 1983 Então ele se desentendeu lá com o Silvio Luiz Acabou deixando a TV Record Ficou fora do ar pouquíssimo tempo, né? Porque ele tinha lá um amigo que acabou indicando ele pro Boni Que era o chefão, não é o Boninho, né? O pai do Boninho, o Boni era o chefão da Rede Globo Ele mandou uma fita, vejam só como é que é Uma fita com as narrações O Boni gostou, tal, o pessoal da Globo Diretores lá aprovaram e ele foi contratado Então, pra trabalhar na Rede Globo E ele estreou, vejam só a história, hein? 1984, abertura do Campeonato Brasileiro Flamengo e Palmeiras no Maracanã 1x0, gol do Tita Foi o primeiro jogo, foi a estreia do Luiz Alfredo na Rede Globo E no mesmo dia, no mesmo jogo O Luciano do Vale estreou na Bandeirantes Então você vê como é que era a concorrência, né? O Luciano saiu da Globo em 82 Foi pra Record em 83 Até trabalhou um pouquinho com o Luiz Alfredo E depois o Luciano começou o seu projeto Show do Esporte na Bandeirantes Estreou nesse jogo Flamengo e Palmeiras Aí a Rede Globo, ah, vamos estrear o Luiz Alfredo também Que é filho de um grande nome Da narração esportiva brasileira O Geraldo José de Almeida Pai do Luiz Alfredo Então, Luiz Alfredo e o Luciano do Vale estrearam no mesmo dia No mesmo jogo Teve chamada na Globo, chamada na Bandeirantes Luciano do Vale estreia na Bandeirantes Na Globo, Luiz Alfredo O filho do Geraldo José estreia na Globo Olha só como é que era bacana, né? Aquela época, 1984 Inclusive, eu vou colocar A narração agora pra você curtir aí Do Luciano do Vale O primeiro gol do Luciano do Vale na Bandeirantes E o mesmo lance O mesmo gol com o Luiz Alfredo Primeiro gol narrado pelo Luiz Alfredo Na Rede Globo, curte aí Ainda o Flamengo Vamos acompanhar Tem mais emoção Lúcio Olha o Tita Gol Dele Tita de cabeça Tita Um para o Flamengo Zero para o Palmeiras Insiste o Mengo Olha o Lúcio Um já foi O levantamento A cabeça Gol Tita Bacana, né? Gostou? Primeira narração do Luciano na Bandeirantes Primeira narração do Luiz Alfredo Na Rede Globo Dois grandes nomes Da locução esportiva Do nosso país Sem dúvida alguma E aí o Luiz Alfredo, então Começou Ele era o segundo narrador Porque o Galvão Bueno Já era o titular em 1984 E aí aconteceu aquele episódio, né? Teve a Olimpíada em 1984 O Luiz Alfredo foi um dos narradores Inclusive ele foi o narrador do vôlei Da Geração de Prata, né? O Brasil que perdeu a disputa do ouro Para os Estados Unidos Lá em Los Angeles, em 1984 O Galvão era o principal narrador Ele fazia o futebol da Olimpíada E outros esportes, né? A Olimpíada tem esporte que não acaba mais O Luiz Alfredo fez um belíssimo trabalho Beleza, né? Fez Los Angeles em 1984 E o que acontece? Na Copa de 86 O Galvão titular Luiz Alfredo era o número 2 O Oliveira Andrade Era o terceiro narrador da Rede Globo Na época Só que Teve aquela história Que eu já contei aqui, né? Uma história Incrível, né? Que o Boni Diretor de TV da Globo Ele contratou os Marçantes Tirou os Marçantes da Rádio Globo Levou pra TV Globo Pra ser o titular da Copa do Mundo no México em 86 Saiu o Galvão Virou o segundo E o Luiz Alfredo acabou sendo o terceiro narrador Daquela Copa De 1986 Depois O Luiz Alfredo Deixou a Rede Globo Ele foi Ele fez a Copa de 90 Pelo SBT Ele fez 90 e 94 Pelo SBT Copa de 90 Na Itália Que o Brasil não foi bem, né? Foi eliminado Logo no primeiro Jogo eliminatório O primeiro mata ali pela Argentina Gol do Canidia Ele fez pelo SBT Em 1990 E narrou tetra, né? Narrou tetra do Brasil Nos Estados Unidos em 94 Só que Entre 90 e 94 Ele teve um retorno Pra Rede Globo Tanto é que o Galvão Deixou A Globo em 92 Pra aquele projeto OM Gazeta Lembra? Aquele projeto Que ele narrou A Libertadores do São Paulo A primeira Libertadores em 92 Do Galvão Bueno Então Luiz Alfredo Naquele ano, 92 Ele foi titular Ele foi titular Da Rede Globo Narrou as provas De Fórmula 1 Fez a Olimpíada Fez a medalha de ouro Do vôlei brasileiro Em Barcelona Em 92 E Depois ele acabou Retornando pra SBT Como eu já disse Fez a Copa de 94 Tetra E Depois Em 98 Ele fez pela TV Record Foi a última Copa do Mundo Que Luiz Alfredo Transmitiu Foram quatro mundiais Então 86 Na Rede Globo Como terceiro narrador 90 e 94 Titular pelo SBT E Em 98 Ele fazia parte Da equipe Da Rede Record Na Copa da França Naquela Copa Que o Brasil Perdeu de 3 a 0 Com dois gols Do Zidane Em 98 Luiz Alfredo Tava lá E muitos Campeonatos regionais Campeonato paulista Brasileiro Copa do Brasil Teve aquele momento Também no SBT Em 95 Naquela final Corinthians E Grêmio Gol do Marcelinho Carioca Lá em Porto Alegre O Corinthians campeão Da Copa do Brasil Quem narrou Pelo SBT Luiz Alfredo Uma baita De uma audiência O Luiz Alfredo Também não era Narrador de muitos bordões Mas tem Aquela coisa Corre pra alegria Repete Repete Quando saiu um gol Na hora do replay Da repetição Ele tinha Esse bordão Repete E eu me lembro Que muita gente Na rua Falava esse bordão Molecado jogando bola Na rua Repete Repete Pegou Pegou Foi um bordão Que pegou Do Luiz Alfredo Realmente muita história Filho do Geraldo José de Almeida Repito A última Copa dele Foi a de 98 Ele fez pela Record Copa da França Depois o Luiz Alfredo Teve passagem Pela Rede TV E aí Ele teve um problema De saúde Ele deixou a Rede TV Em 2012 Teve uma questão Com o Silvio Luiz Ele teve problemas Com o Silvio Luiz Na Record E também na Rede TV Não sei se teve problemas Com o Silvio na Rede TV Com o Silvio Luiz Mas o Marcelo Cavalho Que é um dos Proprietários Um dos sócios Da Rede TV Tinha dois narradores Na época Silvio Luiz e Luiz Alfredo Ele teve que escolher um E escolheu o Silvio Luiz Aí o Luiz Alfredo Deixou a Rede TV Ele também teve passagens Pela TV Cultura Fez muita coisa O Luiz Alfredo Mas aí ele ficou doente Ele teve um problema Uma hidrocefalia Que é um excesso De água no cérebro Uma doença grave E ele acabou se afastando Da imprensa esportiva Depois disso Não narrou mais Teve passagem também Pela Globo Do Paraná Teve uma passagem Pela Globo Uma filiada Da Rede Globo No Paraná O Luiz Alfredo Mas hoje Ele não narra mais Está só acompanhando Está só acompanhando As transmissões esportivas Eu vi até uma Acompanhei uma entrevista dele Não faz muito tempo Alguns anos Dando uma criticada Uma cutucada Nos narradores Que os narradores Estão gritando demais Estão berrando muito Não precisa berrar Para dar emoção O Luiz Alfredo Comentou sobre isso Mas então Tem uma história fantástica Muito bonita O Luiz Alfredo Também Na TV brasileira E passou pelas Maiores emissoras De televisão do Brasil Record Globo SBT TV Cultura E até a Rede TV Já no final Dos seus últimos trabalhos Repito Ele saiu da Rede TV Em 2012 Muita gente Conheço muita gente Que curtia o Luiz Alfredo Me lembro na época Eu sempre fui um cara Que gostei do Luciano do Vale Mas reconheço Que o Luiz Alfredo Era um belíssimo narrador Também Muita gente gostava Aquela época era legal Né cara Tinha essa disputa Que hoje não tem mais Então o cara gostava Do Luciano Outro adorava o Galvão Outro adorava A irreverência Do Silvio Luiz Muita gente gostava Do Luiz Alfredo Outros gostavam Do Osmar Santos Fazendo televisão também O Osmar fez Copa na Globo Fez Copa na TV Manchete Trabalhou na Rede Record Também fazendo Campeonato Paulista Então Hoje não tem mais isso Hoje não existe Mais essa concorrência Eu me lembro Luciano e Galvão Quando os dois Entravam de férias Eles voltavam no mesmo dia Era incrível Como eu disse aqui Luiz Alfredo e Luciano do Vale Estrearam no mesmo dia Em 1984 Então Anos 80 e 90 Foi uma coisa fantástica Na narração esportiva Aliás A programação em TV Era de um outro nível A gente não tinha A gente não tinha Rede social Não tinha internet Nem pensar Celular A gente tinha o rádio E a televisão E as atrações A gente se divertia Se informava Tudo A gente acompanhava tudo Por TV E pelo rádio Mas é isso aí Luiz Alfredo então Sem dúvida alguma Para você que curte Uma simples homenagem Aqui Falando um pouquinho Podia ficar aqui 3, 4 horas Falando Luiz Mas é isso aí Grande nome na narração esportiva Peço mais uma vez Para você mandar Ver likezão no vídeo Seu comentário Gostou, não gostou Concorda Aí que Luiz Alfredo É um grande narrador Ou gosta de ou... Manda a sua opinião Beleza? E faz a inscrição de graça Inscrever-se Tchau, tchau gente Até o próximo vídeo